Olá, Geice. A operação da Polícia Federal foi desencadeada para recapturar um foragido de justiça. Ele fugiu no dia 2 de abril, lá de Teresina, no Piauí. Esse fugitivo foi condenado pelos crimes de estelionato qualificado e organização criminosa numa ação penal que tramitou na primeira vara federal de Teresina, depois de umas investigações que foram realizadas dentro de uma outra operação, chamada Operação Grande Família, que foi deflagrada lá no dia 15 de maio de 2019. Essas imagens que você acompanha em casa são do momento que esse homem preso chega até a sede da Polícia Federal aqui no Maranhão. Isso porque ele estava em uma casa lá no Turu e aí os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e também o mandado de prisão. Esses mandados foram cumpridos, expedidos lá pelo juízo da primeira vara federal de Teresina, no Piauí, um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão nessa residência no Turu, nessas imagens aí exclusivas que a TV Difusora tem. Esse foragido foi preso e durante as buscas também foram apreendidos dois aparelhos celulares que foram utilizados, que eram utilizados por ele. Ele foi interrogado agora há pouco aqui na sede da Polícia Federal e depois vai ser aí recolhido ao sistema prisional para cumprimento da pena, onde ele vai permanecer aí então à disposição da Justiça Federal. O nome da operação, Desgarrado. E a polícia também sempre que costuma explicar por que o nome, é porque ele já teria ali costume de fugir do sistema prisional e aí ele foi preso aqui e agora está aí à disposição então da Justiça Federal. Gê, isso é com você!